o leão vem leão vem leão filha da puta o 4 meus totzinhos peckzinha abri já viu aí é quem que sabe te né sabe te foda-se ele é bom hein mano seu tio ele é muito bom meta ele é bom hein mano bate uma sombra nele o seu tio sua bitch pode abrir outro ou não tem que transmitir no discord ou não não tô vendo a live aqui e pode abrir ou pra dela que eu queria que tá lá no discord de fogo na pari pode pode não não tá só já foi abri tchau obrigado vem ele é um filho da puta e colibali caralho vamo porra colibali é top mano ele é caro em mano colibali não não tô tonalha ali ó será tonalha tonalha e tonalha caralho que que a gente pega em velho tonalha pica também mano melhor que o massacres deixa eu ver um bagulho aqui peraí que o que eu vou ver aí ó vamo que ele é tonalha aí meu deus velho cara tá 400k esse tonalha e o kolibali ver quantos que ele tá kolibali 470 é mais caro mas acho que é melhor mano sinceramente puta é pior que zagueiro vamo de tonalha então vai O que você acha, Fivinze? Acho que o Tonali, né, Bilo? Acho que o Tonali, o chat inteiro tá falando Tonali, Tonali Mais fácil de empai, exato Melhor que o Matauz Melhor que o Matauz E aí, Gordão, fala aí no Discord, Fih O malvadeiro é o Gordão? 4-4, não, maravilha, é isso É, eu acho que é Eu deduzi que era outro dia Pode ser que não seja, eu tô chamando Volante, pode ser, mano Vem errar aí Marquinhos, fica a pica Vamos lá, já abriu o teammate Abriu os mais zoadinhos e por último de outro destote Boa Walkout, espanhol, velho Volante, vai tomar no chicote Busquets é minha caceta Busquets Ai, ah, pega fio também, ai, ah Preciso, hein Eu sou o Gordão, ganhou o camp da Sentara Cala a boca aí, o malvadeiro E aí, Gord, salve Vamos, Predeludo, é agora É agora, querido Vem, vem, Tots, vem, Tots Desgrita Vai tomar no cu, né Mano, é walkout Alemanha É o seu tio Hummels Mais lento que Que o Predela Depois de tomar o uísque Fazer três shows Não dá, não Aí é lentidão, hein Isso aí é louco Calma, mano A excelência é a última que morre Olha esse packzinho aí que tá vindo É agora, querido Abençoa Iê, iê, iê Já vou abrir, hein Seu tio Pé aqui, hein Todo mundo digita aí, ó Rafael Leão Rafael Leão e de bala Todo mundo digita aí no chat Pra dar sorte Todo mundo aí digita Tá bonito hoje, hein Passa o Whats Apesar de joga no PC Vem Leão, vem Leão Passa a voltar Passa o bagulho Passa o bagulho Tamo voltando, hein Queridos e queridas Tá ruim, tá não É agora, é agora Ih, esqueça tudo Caralho, podia bugar, né Buga, iêzinha Buga Buga, iêzinha Buga pra nós Nossa, velho Credo, mano Meu Deus Não era garantido da Itália Meu Deus Que lixo, velho Quem que é esse cara? Não era garantido Nossa, velho Nossa, horroroso, mano Meu Deus, velho Meu Deus Não veio nem da Itália, velho Nossa, velho Ó, por isso que é um lixo Pegar 14 vitórias, velho Vai tomar no cu, mano Nossa, veio essa carniça, mano Nossa, meu Deus, mano Vai tomar no chicote, velho Que jogo, filha da puta, mano Veio o som ainda O som na zaga, velho Meu Deus, mano Que premiação maldita, hein Ah, não, velho Vai tomar no cu Não dá não, velho Vai se fuder, mano A conta do pré dela também Não vem nada, hein, mano Vem o som da zaga GG Nossa, velho Ó, a próxima W Não vem porra nenhuma Não, a próxima W